Vamos lá Sextou Diguinho, sextou, sextou na Band FM, bem melhor Tô aqui na faxina, né, de sexta-feira, ligadinho em você E Diguinho, toca pra mim aquela música Não diga não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Que favorito, pedido pra você Não diga não pra mim, gordinho Delixa Não, não e não, pelo amor de Deus Você viu isso, Pedro? Você tá completamente doida, viu?